Parapam, pam, 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 pam Vocês já viram o Vale a Pena Ver de Novo? Hoje o quadro é quase esse, só que é o seguinte O nosso tema são as batalhas que deveriam e mereciam acontecer de novo Porque, mano, são batalhas épicas de vibe muito boa E nós estamos aqui relembrando e, poxa, que legal seria Se a gente pudesse repetir as batalhas e todo mundo sabendo pra ir lá assistir, né? Ia ser muito louco Então vamos relembrar aqui, se você quiser mandar um salve Ô, mandar não, é, eu vou mandar um salve pra vocês Se você quiser receber um salve, deixa o nome aqui no comentário Pode crer que nos próximos vídeos a gente pode estar mandando um salve pra vocês Então muito obrigado aí, bora de vídeo que é nóis O que é nóis? 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 Não dá pra falar assunto porque o papo era só no jogo Já que eu ia agredir, ia chutar e errar a bola Aceitei o seu corpo, puse a sua cara pra fora E mande 3, 2, 1 e lá Astor de você não é nenhum adjunto Pega a visão aqui certinho conjunto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu chuto E não vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você for bom, pegue a mão Porque seu irmão não faz, pois só vai curar antes E depois nunca mais Se a minha cabeça se fomeu Eu corri na Seneguiva o dia que ele correu Esse é seu fim, mas não adianta Porque a batalha é contra mim Não podia que eu corri Eu tenho que te explicar que eu corri, corri Tô parado esperando alcançar Tudo sinceramente que você é dependente Você quer o nacional, então tente novamente Você tá parado esperando, eu anuncio Que tento ficar parado, eu fiquei com sangue e frio Já era, eu tô sem a minha P Você tá parado, eu tô preparado pra espancar você Você tá com o seu destino, tá tranquilo, tá normal O Salvador não me classificou nem aquecimento global Aê! Aê! O! 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 Eu corri na minha quebrada e tirou as vagas de um papelado Se você não ganhar essa porra, pode pá, vai ser comprado Aê! O! 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 Tô aqui, meu bem Se tu ganhar sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que arrima Cê não acha A caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha O Ronaldinho é sua caneta Ai quem falou, agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado Só fala de PM e do nada aliado Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado, como a paz advogado Que a policial sazino tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também Não vai matar também, demorou na disciplina Mas o freestyle é a cultura, combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora Olha onde nós tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça ou o palco Nobra-prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebate A vibe sobe pra cima Mas a alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Pra amar dessa cultura Tem que me matar primeiro Boa noite, deixa pra depois Agora é a hora E eu sei que é nós dois Cê vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Já tem medo É aqui Não é ficar Fim todos e agora Fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me cuida nos agudos E hoje a revolta na viena Fiquei com a sua carcaça Tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recusa boa noite Agora sofreu arrepio Bom dia prazo Cê tá bem depois desse desafio É sério por aqui Meu mano, cê nem é aliado Cê recusa boa noite Noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral Meu mano tá bacana Infelizmente o Luka não leva Café na cama Porque cê tá rimando Dentro da bolinha E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folia Prado, mas é sangue frio Prado, como cê tá? Depois tem esse desafio E faz que eu tô tranquilo, calmo, podia diferir Me conta, moce, como é que tá na UTI? Prado, agora eu tô feio, feio Eu vou, já foi o Rio de Janeiro Olha, meu amor, eu tô no Rio de Janeiro Eu vou ter um erro de jantar Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na Norte de FP Você não colou na Muita de Perigo Eu colhei na Norte do Elen Jota Bate você e todos seus amigos Prado, vou te afundar Você não mexeu pra chorar Porque a cara tá sem você Se rodou, vai e fala até que me bateu Inferno e mente, isso é mentira Isso nunca até aconteceu E quando eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho, no colisão Toda vez que cê abraçou, pode dar dois a zero Blá, 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 blá Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quanto vai chorar Por favor, pai Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando Tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado Ainda tava aqui dentro Vem caralho, vem caralho Vem caralho, vem caralho Viva de três, dois, um Viva Bordo do que se o vencimento fez regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco o que que aconteceu Sua rina no bolso, quer falar de bolso Depois do desastre você conhece o meu Daí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mate da mão dele Que sua filha já me tiram com o sério Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto namora o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, sem o rimo foi nada Seguinte mano, se você acompanha até aqui na hora do salve final Você é o cara mano, você é a mina, entendeu? Eu tenho muito respeito por você, de verdade E são essas pessoas que fazem o canal girar Então primeiro de tudo eu quero mandar um salve pro JL de Cuiabá Meu parceiro é meu amigo mano, tá ligado? Tamo junto Ela diz que boia rima nunca para Lá no Cuiabá não tem praia, também não sei se é sereia Mas o que eu vou mandar um salve aqui ó, é pra Yara Tá ficando louco meu amigo Aqui a gente vai rimando com, ou se não tiver beat Logo depois da Yara eu vou mandar um salve pro Felipe E pra finalizar aqui tranquilo, sem querer ser muito dramaturgo Vou mandar o último salve diretamente aqui pro Hugo Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado A satisfação Tamo junto e até a próxima